Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança, 19 de Outubro Saudação Trinitária Ai de vós fariseus, quem eram os fariseus? Um grupo religioso, um grupo muito atencioso com as regras Um grupo que procurava seguir as regras Desculpa, um grupo obsessivo Que só se preocupava com as regras Só se preocupava em ver o jeito de Jesus fazer O jeito de Jesus rezar O jeito de se comportar Puro farisaísmo Conforme dissemos Vamos rezar Para sermos autênticos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Deus bendito Deus verdadeiro e bondoso Esteja com você, meu querido irmão Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vossa, Senhor Naquele tempo, disse o Senhor Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas No entanto, foram vossos pais que os mataram Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Aqueles fariseus, que eram um grupo, vamos chamar assim, interessante Porque era muito dedicado ao templo Era muito dedicada à comunidade Mas era excessivamente ritualista Legalista Sem se importar com a verdade das coisas E é então que nós vamos entender O verdadeiro significado do cristianismo As regras servem para as pessoas Como é triste ver hoje ainda pessoas Que se preocupam com pequeninas coisas E fazem grandes batalhas Puros fariseus Grandes fariseus Que provocam divisão Ainda bem que Jesus na sua imensa e infinita sabedoria Não entrava nos jogos dos fariseus Nas falácias deles Ele teria perdido tempo Não teria feito mais muita coisa Porque aqueles estavam ali Para se aparecerem Para contraporem Para destruírem Para dividirem Fiquem longe do fermento dos fariseus Siga o coração de Jesus Simplicidade, bondade, amor, tolerância e respeito Fique longe do fermento dos fariseus Não constroem, dividem Fique com Jesus Liberdade e paz Essa é a nossa fé E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundir, Senhor Em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de que conhecendo pela Embaixada do Anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Possamos, por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Nós se livrarmos do amor Amém Pensamentos Espirituais A caridade fala uma só língua e fala todas as línguas A caridade é a linguagem que todos compreendem Anunciemos e evangelizemos com a prática da caridade Que Deus nos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e avante Amém 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 Amém